No Morumbi, 70 mil pessoas viram a vitória do São Paulo contra o Corinthians. Valber de pé esquerdo é mais rápido e faz 1 a 0 São Paulo. Veja de novo por outro ângulo, gol do zagueirão, Valber para o tricolor paulista. Veja agora um lance que está provocando grande polêmica em São Paulo. Bola levantada no escanteio, Henrique cabeceia, Paulo Sérgio chega pra fazer. Veja de novo aí, o Bandeirinha deu jogo perigoso. E o árbitro Oscar Roberto Godoy anulou esse gol do Corinthians, que está dando uma discussão danada. No finalzinho do jogo, o São Paulo confirma a vitória. André Luiz chuta, o zagueiro atrapalha a visão do goleiro Ronaldo. E veja aí no replay como o Ronaldo fica só olhando a bola entrar. Final São Paulo 2, Corinthians 0.